E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre o livro Moriarty. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido e vamos para mais um resumo de livro. Título Moriarty Autor Anthony Horowitz Editora Record Páginas 348 Anthony Horowitz é um escritor aclamado e foi contratado por Conan Doyle State Orion Books para escrever dois romances de Sherlock Holmes. A Casa da Seda foi publicado em novembro de 2011 e foi elogiada internacionalmente. A sequência, Moriarty, foi publicado com sucesso semelhante. Eu não tinha conhecimento desse autor e muito menos que as histórias envolvendo Sherlock e Holmes continuavam a ser escritas. No início, o leitor poderia supor que esse livro se trata de um spin-off das aventuras escritas por Conan Doyle. Acompanhamos o detetive particular americano, Frederick Chase, que estava atrás do criminoso internacional, Clarence Deverhul. Segundo informações, Deverhul teria se deslocado para Londres para assumir o lugar de James Moriarty, uma vez que Moriarty havia morrido junto com Sherlock Holmes nas cataratas de Heiken-Bah. A história ainda conta com a atuação do detetive da Scotland Yard e diversas vezes citado nos romances de Conan Doyle, a Thelna e Jones. Os dois se encontraram pela primeira vez diante do corpo morto de Moriarty. O livro então leva o leitor a uma espécie de misto de sentimentos. Apesar da história ser boa, o fato de Jones possuir métodos parecidos com os de Holmes nos faz pensar que Jones é um outro Sherlock. Chase e Jones passaram a seguir as pistas que poderiam levar ao paradeiro de Deverhul. Com muito suspense policial, o autor sempre apresenta uma situação de ruptura com a linha de investigação. Quando o leitor pensa que os detetives pegarão o criminoso, algo ocorre que muda os rumos da história. O livro mantém o padrão das boas histórias policiais, suspense, uma pitada de violência e um vilão fugindo dos detetives. Deverhul foi finalmente encontrado no escritório da alegação americana em Londres. Como possuía imunidade internacional, Deverhul foi levado por Chase e Jones para a Scotland Yard e uma reviravolta surpreendente aconteceu. Algo que nenhum leitor esperaria que pudesse acontecer. Alguém nessa história estava mentindo, alguém não era quem dizia ser. E então o livro toma outro rumo com o verdadeiro criminoso sendo desvendado. Ainda somos agraciados com um pequeno conto de Sherlock Holmes escrito por Horowitz, Os Três Monarcas. A história segue a forma de Conan Doyle e nos traz uma certa nostalgia por estar lendo algo inédito sobre o grande detetive. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Resumo de Livro.